E aí rapaziada, beleza? Como cês tão, mano? Cês tão de boa? E o John Nara trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Mir 4, de Mir 4. Hoje eu vou tá ensinando a vocês aí como você vai tá conseguindo dropar, farmar água purificada aí, beleza? Eu tô ligado que a maioria das pessoas não consegue, velho, não consegue farmar bastante dessas paradas aqui, material que usa no Chi e na Constituição. Então eu vou tá falando algumas formas de você tá conseguindo dropar um pouco mais rápido aí, ou até mesmo pegar ela, né, em alguns outros locais. Que vai ser mais rápido do que você ficar dropando. No final do vídeo eu vou falar alguns spots que você vai tá conseguindo deixar teu personagem batendo pra poder tá dropando ele. Mas o primeiro que eu vou falar vai ser os essencial, beleza? Então, antes de começar o vídeo, antes de ir pras dicas aí dos locais, eu peço a sua ajuda pra deixar o like, se inscrever no canal, pra tu me entender que esse vídeo é importante, que esse vídeo é informativo e importante pra galera. Então bora lá. O que que acontece? Se você for novo no game, o que que você vai fazer de princípio, mano? Já vem logo aqui no canto aqui, ó, clã. Você coloca aqui lista de clã. Mano, e procura um clã que você, que você conseguir entrar, que no mínimo esteja level 15, cara. Level 15 ou level 20. Se ele tiver level 20 já é muito bom. Porque toda vez que você entrar, você vai tá ganhando os recursos aqui normalzinho. Mas o que interessa é essa loja do clã aqui, ó. Essa loja do clã. Por quê? Toda vez que você vir aqui embaixo, ó, vai ter os itens com preço especial padrão, caixa selada, consumível, melhorar e material. O que que acontece? Esses materiais são materiais para criação de itens. Já essa parte melhorar são a parte de itens para ti e constituição, beleza? Aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no terceiro, ó, vai tá 5 águas purificadas requintadas. E nesse daqui, no último aqui, 5 águas purificadas raras. E o que que acontece? Pra você comprar essa, você vai ter que ter a moeda do clã. Você vai ter que ter bastante moeda do clã. E se você não viu o vídeo aí sobre moeda do clã, vou tá deixando o cardzinho aí em cima aí pra você estar assistindo o vídeo pra combater bastante. Você tem a moeda do clã aqui, você vai vir e vai comprar as 5 raras. Eu não aconselho você pegar essas águas purificadas requintadas, porque vai dar muito pouca, sendo que você pode pegar essas 5 raras aqui, que você já vai tá conseguindo utilizar ela, beleza? Então, a junta 35k, sempre vem aqui e compra a rara. Então, eu vou pra próxima dica aí, que é questão na praça mágica, beleza? Bora lá, então. Aqui você vai vir aqui nesse mercador de minérios, pode vir nele aqui, e clicar nessa parte de material de promoção. Aqui você vai ter elas requintadas aqui em cima, pílula do vigor, pedra, luar em comum e pedra do diabo azul. Aqui você pode tá pegando elas com esses fragmentos, esses 3 tipos de fragmentos solar, etéreo e limites. Eles dropam aqui dentro da praça mesmo, de batamob e toda quanta coisa que você fizer na praça, você vai tá conseguindo obter esses fragmentos aqui. Você já deve até ter esses fragmentos, só que não usou por enquanto. Aqui tem a parte das raras, que você consegue tá pegando, que é um pouco mais difícil. Você vai ter que ter os fragmentos raros, e pra você obter bastante desses fragmentos, eu aconselho você ir nessa... Eu aconselho você ir na sala de baú. Dentro da praça tem uma sala de baú, que você pega os baús e sempre tá vindo esses fragmentos. Então, eu aconselho você sempre entrar na praça, pegar bastante, deixar pegando ali, pelo menos um bilhete, aqueles baús, pra você sempre vir aqui, ó, e tá conseguindo pegar bastante de água purificada. Aqui eu só tenho duas, porque eu já peguei e usei, pra pegar algumas coisas. Acho que eu usei pra pegar essas pedras aqui. Essas aqui são as mais fáceis, ó. Consegue tá pegando bastante. A mais difícil são a pedra, a água e a pílula da virtude. Beleza? Então, essa aí é mais uma forma de tá obtendo. A terceira forma de tá obtendo ela, é você ir nos spots. Bom, da praça mágica foi basicamente isso, e não tem segredo de você tá conseguindo obter bastante daqueles fragmentos. Então, bora pros spots aí. Os spots, fechou? Então, bora. O primeiro spot, cara, que você vai tá conseguindo obter água purificada, requintada, mano. Eu não vou falar raro, porque eu não tenho guardão, dropei raro. Você vai dropar aqui, requintada. É nesse spot aqui do 2F, do labirinto do touro demoníaco. Porque se você escorregar aqui do lado aqui, ó, os itens disponíveis, você vai tá encontrando ela. Por que que a galera sempre vem nesse boss amarelo aqui, ó, o boss mais forte? Por conta de sempre dropar, né? Aqui você sempre vai tá conseguindo dropar nesse boss. Tem um boss aqui no meio que sempre vai tá dropando. Mas qual o problema disso? Como esse boss sempre dropa essa água purificada, é muita concorrência, mano. Os caras concorrem muito por esse boss aqui. Então, é o dia inteiro com o maluco dropando, farmando aqui, entendeu? Então, eu acho pra você que não compensa você deixar muito o seu personagem aqui. Sendo que nesses spots todos, você tem a probabilidade de tá dropando essa água purificada. Então, não precisa deixar exatamente aqui. Quando não tiver gente, deixa aqui, beleza. Tá de boa. Mas quando tiver muita gente, troca de spot aqui, ó. Tá ligado? Vai dropar do mesmo jeito, mas só que nos bichos. Vai ser um pouco mais demorado, pode ser. Só que você vai dropar do mesmo jeito. Porque esse aqui é mapa todo, os drops do mapa todo, beleza? O próximo, mano, é você tá indo no labirinto de bichão 2F. Você vem aqui no canto, labirinto de bichão 2F. E também, a mesma coisa que acontece. Você vai vir nesse boss amarelo ou qualquer um desses outros bosses aqui. Se você não tiver muita força, beleza? Mais esses spots aí. E um bom que eu acho, mano, é no 2F do Vale Oculto de Bichão. Onde você pode minerar Dark Steel aí. Você vai vir aí, ó, 2F do Vale Oculto de Bichão. E vai tá conseguindo obter. O lado bom de você tá obtendo aqui, essa água purificada. É que ela vai vir com o símbolo de loja, de venda. Aqui não tem segredo também, pode ser em qualquer um desses boss aqui. No mapa todo você vai tá conseguindo obter elas dos mobs sossegados, beleza? Se você tiver um pouquinho mais forte aí e quiser dropar água purificada rara. Eu vou aconselhar vocês dois lugares aí. Só que é fora do... Da área bichão aqui. Da área bichão. Vai ser na área do Vale das Serpentes. Aonde que você vai tá indo? Você vai tá indo do 2F do Labirinto da Mina Abandonada. Aqui, ó, Labirinto da Mina Abandonada. E vai vir no 2F. Aqui ele já vai mostrar pra vocês que ele vai tá dropando a água purificada. Em algum dos mobs. Aonde você vai dropar? Também sem segredo. Pode dropar em qualquer um desses bosses aqui. Independente do seu level, beleza? Então você vai tá conseguindo dropar aí também. E tem mais um spot aqui também no Vale das Serpentes. Que é no Labirinto do Vale das Serpentes 2F também. Vai vir aqui. Labirinto do Vale das Serpentes. Cadê? Labirinto do Vale das Serpentes. Esse é o melhorzinho que eu acho pra você ir. Não precisa ir no Labirinto da Mina Abandonada. Vem aqui. Labirinto do Vale das Serpentes 2F. Vai rolar aqui. Já vai tá aqui pra você dropar. Aqui eu sempre dropo. Eu deixo dropando ou nesse boss amarelo. Ou nesse boss vermelho de cima. Que eu sempre consigo pegar ele. Então esse spot é muito bom. Aconselho vocês de que não tem muita concorrência dos caras. Pode vir em qualquer um desses spots aqui. Bom, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, peço ajuda pra deixar o like. Se inscrever no canal. Pra galera aí que tá começando aí. Achar o vídeo. Encontrar o vídeo. Pra tá ajudando aí. Pra tá ajudando eles aí. A encontrar mais água purificada aí. Com mais facilidade. Beleza? Então é isso aí rapaziada. Até a próxima. Falou.